Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Pokémon GO. Deixa eu pôr pra gravar minha tela. Hoje vou colocar um pouquinho de batalha aqui também, mas eu queria mostrar pra vocês um pouco aí de como foi meus últimos eventos, né? O que eu peguei de bom, o que eu consegui esses dias. E também conversar um pouco com vocês, né? Faz tempo que a gente não faz gameplay, porque a gente só tá ficando em casa, né? Então, vamos conversar um pouquinho aqui. Seguinte, rapaziada, o que eu peguei de bom recentemente? Esse Stamphysk aqui, não é que ele é bom, ele é ruim de ver. Mas já tá com o CPzinho perto da liga de 1500, né? A câmera tá um pouquinho torta? Ah, se tiver vai ficar agora, porque até eu arrumar isso, misericórdia. Então, ele vai ser um Pokémon bom pra 1500, tá? Então, você que pegou um aí, vale a pena investir. Como eu tenho pouca Dust, inclusive muitas pessoas me perguntam isso sempre que eu posto vídeo de batalha, o IV dos meus Pokémons e tudo mais. Rapaziada, se eu tivesse Stardust, com certeza eu só investiria naqueles que são os melhores pra cada liga. Mas eu não tenho, então eu tô vivendo pelo próximo Power Up. Então, aquele que já vem com o CP perto da liga, é nele mesmo que eu coloco um segundo golpe e mando bala, beleza? Quer ver esse daqui, ó? Horrível. Então, vai ele mesmo, beleza? O que mais que a gente... Aí veio aquele eventinho, né? Conseguimos mais um Arbitrar 100%, estamos com 6 já. Veio o eventinho lá. Togepi com Flor. A melhor que eu consegui, acho que foi uma 96. Aquela aqui, ó. 96%. Yves com Flor, não peguei nada de bom. Pichu, eu consegui um Shiny. Tá mais ali pra cima. Fiz uma troca sortuda. Veio um Day no 9,6. Não é de se jogar fora, né? Aí eu tô aqui. O Baner, eu consegui um Shiny, que foi esse daqui. Ele não evolui, né? Consegui um só. Aí veio aquele dia das 100 Batalhas do Mario. Eu só veio um Shiny pra mim, tá? Um Shinyzinho só. O que mais que teve aqui pra... Aí o Banerzinho com Flor na cabeça, também conseguiu 100%. Só que o Pikachu... O Pikachu eu não consegui. Nem o Shiny e nem o 100%. Então o Pikachu foi mal, foi mal. Ah, veio e matou a equip 9,8. Achei que a 9,6 era melhor. A 9,8 aqui, ó. Show de bola. Esse Rejais aqui eu fiz pra PVP. Vocês vão ver ele usando... Eu fiz não, né? Seu Miguel trocou comigo. Mestre, muito obrigado. De coração. Vocês vão ver utilizando ele mais pra frente, tá? O IV é horrível. Igual eu falei pra vocês. Na falta de Dusty, você pega o que tem e manda bala. Enfim. Conseguimos também mais uma Chance e 100%. A gente já tinha conseguido uma. Vocês lembram, né? Da listinha da primeira geração. Então essa daqui já fica pra Blissey. De quando a gente for começar com a meta de fechar a segunda geração. E aí, pessoal? É... Happening. Eu consegui uma Shiny também. Acho que eu já devo ter passado aqui, porque... Não mostrei, né? Mas eu consegui uma Shiny. O Pichuzinho brilhou 1. Primeira vez que eu consigo um Pichu festivo Shiny. Show de bola. E aí, Riolo. Riolo eu consegui 1 Shiny. E ele veio ruim. Aí eu fiz numa troca sortuda com... Com Plotger. Veio 91. A gente faz Riolo Shiny por Riolo Shiny, tá? Então, veio 91. Veio melhor do que eu tinha. E aí eu acabei chocando mais um. Depois acabou o evento. Inclusive, ainda tô com 2 ovos de 2 aqui, ó. Que pode ser ainda. Ainda pode ser. Consegui mais um. E eu troquei hoje com um amiguinho. Ficou 93. Então, por enquanto, meu melhor 93%. Bom, o que eu consegui, então, nesses últimos eventos foi isso. O evento do Incenso eu não joguei, pessoal. Não joguei. E... Porque eu acordei tarde, aí fui almoçar, fui assistir reunião e tal. A hora que eu vi já tinha acabado. Então, não joguei nada do evento do Incenso. Por isso que eu não peguei Centrite Shine nem nada, beleza? E agora tá tendo o eventinho da Volbit, né? Tá tendo umas paradas aí. Vamos tentar aí pegar coisa boa também. Agora eu queria mostrar pra vocês algumas batalhas que eu fiz aqui na Master League sem lendário. Porque muita gente, muitos de vocês me pedem que vão mal na Master League, não sabem muito qual Pokémon usar. Eu já fiz um vídeo com Pokémons na Master League sem lendário. Tem aqui no canal, se você quiser olhar lá também, beleza? E trouxe aqui mais três batalhas que eu fiz. Pokémons que vocês já devem conhecer. Talvez um ou outro não. Mas quero mostrar aqui pra vocês. Vou começar primeiro aqui. Eu usei o Typhlosion de lead, pessoal. O Typhlosion tem o Ataque Rápido Garra Sombria. Comecei com ele aí, o cara com Mel Metal. Então foi bom pra nós, né? Ataque Rápido Garra Sombria, além de ser um ataque fantasma que bate bem aqui no Mel Metal, bate no Giratina, vai bem contra lutador e tal. Ele também dá muita energia. Garra Sombria dá muita energia, carrega rápidos carregados. Outro Pokémon, o Metagross. Esse vocês já estão cansados de conhecer, né? Só que o Metagross precisa ter o ataque do evento, que é o Meteoro Esmagador. Então foi bem aqui contra a Fada. Mesmo que ele defendesse aí, gastou escudo à toa, porque no ataque rápido eu vou batendo muito. E o Terremort também que arregaça outro Metagross, arregaça o Dialga, né? Dentre outras coisas. Esses dois ataques do Metagross batem muito em muita coisa. Aqui eu defendi porque eu pensei que era lançar chamas, acertei. Mas ainda falando um pouco do Zyphlosion, ele tem o Queimadura Explosiva, que também é de evento, tá? É do Dia da Comunidade. E vai muito bem contra diversos Pokémons aí, porque todos esses ataques do Dia da Comunidade, mesmo quando não é efetivo, ele bate bem pra caramba. Então é uma boa. E ele ainda tem o Solar Beam, que você pode dar num Kyogre. Só não pode bater de frente, né? Colocar Typhlosion contra Kyogre não vai dar tempo de carregar o Solar Beam. Mas você deixando pronto pra voltar dando num Kyogre é uma boa. E um detalhe aqui também do Metagross, ele aguenta bem o Super Power do Melmetal. Ou também quem usa, por exemplo, Machamp, né? Ele aguenta apanhar um pouco de luta. O Metagross, então é uma boa também. Aí, mandei mais um Queimadura. O cara voltou com o Giratina, né? Como ele trocou, sempre que a pessoa troca primeiro, a gente também já troca pro Counter melhor. Se ele não tivesse trocado, eu não precisava trocar. Eu podia manter o Typhlosion dando Garra Sombria. Agora, o problema é que ele é um CP baixo, né? O Typhlosion já não chega nem perto de 3.000. E esse meu aqui ainda tá 2.600 e pouco, porque eu nem terminei de upar. Então, isso é um problema aí. Então, ele acaba morrendo fácil, né? O Metagross e a Togekis aqui, eles já aguentam mais. Eles já aguentam bem aí, pancadas, né? E vão bem melhor aí. Aí, voltou com o meu Metal, vai matar a minha Togekis. E o meu Typhlosion finaliza o meu Metal. Então, o Typhlosion, eu acho que é um Pokémon legal. Pokémon útil de ter aí. Eu sei, né? Que precisa ter o ataque do dia da comunidade e tal. Você pode estar utilizando um TM Elite. Ou você pode esperar dezembro pra evoluir um. Mas tá longe, né? Compensa mais usar o TM Elite. Mas tem opções melhores, tá? Já tem vídeo do Chilonha falando Pokémon bons pra gastar o TM Elite. Vou fazer esse vídeo também. Também vou fazer esse vídeo. Mas tem opções melhores que o Typhlosion, tá? Só tô comentando dele aqui porque eu usei nessa batalha. Beleza? Vamos lá. Começa. Aí, comecei com o Typhlosion de novo. O cara veio com o Togekis. Dá pra continuar. Posso mandar um queimador explosivo aqui que frita as fadas, né? Vai muito bem. Só que é o que eu falo. Olha o tanto que ele vai apanhando, né? Seja de qualquer um, né? Se o cara começa com o Giratina, que eu também manteria ele por causa do Garra Sombria, também bate muito, tá? Então, o Pokémon ser um pouco inferior, ter um CP baixo, influencia bastante. Não dá pra aguentar muito. Mandei um, pelo menos fiz gastar um escudo. Ele voltou com o Hypeeter. Aqui eu poderia tentar mandar um Solar Beam, mas não daria tempo. Ali eu mandei trocar de Pokémon. Não trocou pra variar, né? Quase não buga esse jogo. Aí já ia morrer mesmo. Mandei o queimadura. Fazer o quê, né? E aí, acabou morrendo ali, mas o cara gastou o segundo escudo. Então, isso foi bom. Outro Pokémon que eu queria mostrar pra vocês, o Magnezone. Só que eu não consegui, porque nessa batalha aqui não virou nada. Ele carrega muito rápido com o ataque rápido Faísca. O Faísca carrega bem rápido. Esse Tiro Espelho aqui é um ataque legal de metal. E ainda tem chance de, acho que, não lembro se é bufar ou tirar alguma coisa do oponente. Não lembro agora. Confiram lá no vídeo que eu fiz sobre isso. E aí, a Togekiss teve que roubar a cena aqui, né? Eu queria mostrar um pouquinho do Diflose. Eu queria mostrar bastante o Magnezone, mas não deu. Teve que ela roubar a cena aqui. Como ele já gastou os dois escudos, aí eu falei assim, ah... Não tá perdido ainda, né? Continuei firme na batalha aqui tentando. Só que ele carregou dois Demolidor de Pedra. Então, tive que gastar os dois escudos também. Então, tá a minha Togekiss. Conta três Pokémon do cara. Matei o primeiro agora, no ataque rápido. Aí veio o segundo. O Togekiss dele também. Mandei um Poder Ancestral, que depois que nerfou, tá bem ruimzinho, né? Principalmente nela. O do Giratino acho que tá um pouquinho mais útil. Olha aí, arranca bem pouco. Aí eu term... Só que eu dei a sorte de bufar, pessoal. Olha aí, bufou. Finalmente, gente. Vocês que acompanham meus vídeos sabem o quanto é difícil bufar pra mim. Dessa vez usei o Poder Ancestral e bufou. Aí aumentou o ataque, aumentou a defesa. Maravilha, né? O cara voltou com o Melmetal. Ou seja, ele tava ali com três Pokémons que batiam na minha Togekiss. E ainda fez eu gastar os dois escudos. Mas ela foi sensacional aqui. Conseguiu, ó. Lança a chama, fritou o Metagross. E dá o tapinha final na Togekiss do cara. Mano, que batalha. Que batalha. Acho que aquela foi uma das batalhas mais incríveis que eu já ganhei. Olha aí. Três contra um e três counter. Bom, pessoal. Aqui o cara começou com o Menino Groudon. Então aqui seria bom eu mandar um Solar Beam. Eu fui insistindo porque eu não gosto de trocar primeiro. Só que ele carrega mais rápido o Terremoto. Precisei gastar um escudo. Gostei bastante do Typhlosion, tá? Mas confesso que eu não continuei usando depois porque já vou falar sobre isso já já. Aí eu mandei um Solar Beam na intenção do seguinte. Será que ele pode pensar que eu tô querendo dar um bite nele, né? E ele não usar o escudo. Só que o cara usou. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou tentar mais um. Eu vou tentar mais um. Aí o que eu fiz? Usei o segundo escudo. Arrisquei, né? Como que você já gasta dois escudos no primeiro e ainda num Typhlosion? Dois seis centros. Mas beleza. Mandei o segundo Solar Beam. Falei, agora ele pode pensar que eu tô mandando um bite. E agora ele pensou mesmo. E aí, pessoal. O Solar Beam é um dos ataques mais fortes do jogo. Olha aí. Arregaçou. Mesmo em coisa que não apanha de planta. Dá muito dano. Porque o Solar Beam acho que é 180 de dano no PvE. Não lembro do PvP quanto que é. Mas é um dano absurdo. Enfim. Consegui levar aquele Agron. Voltei com o Snorlax. O Snorlax é muito bom contra o Giratina. Vou dar uma dica pra você contra o Giratina e pra você que usa o Giratina. Ó, a bola sombreia, a furtividade da sombra, todas essas coisas, não faz nada no Snorlax. E o Snorlax bate muito bem no Giratina porque o ataque rápido dele é lambida. Fantasma. Agora, então, o Snorlax é sensacional contra o Giratina. Agora, uma dica pra você que usa o Giratina contra o Snorlax. Vale a pena você ter um Giratina com dois ataques. E você colocar um Dragon Pulse. Se eu não tô enganado, por favor, se eu tiver errado, me perdoa. Mas eu acho que a Dragon Pulse, um ataque que o Giratina Origem tem, que como você já não vai bater nada no Snorlax mesmo, o Dragon Pulse bate um pouco mais. Então é bom. É legal aí você ter um Giratina com... Não é furtividade da sombra, eu falei errado, perdão. É vento ominoso, né? Vento ominoso. Então é interessante você ter um Giratina com vento ominoso e pulso do dragão ou o bola sombria e o pulso do dragão pra você poder bater um pouco no Snorlax também quando cair contra um, beleza? Aí aqui voltei com a Togekiss. Meu último Togekiss, o último dele, Giratina. Só que a Togekiss não aguenta tomar dois bolas sombrias. E ele ainda tem um escudo, eu não ia precisar de carregar, só que como eu já deixei o Giratina dele no meia-vida, aí tava de boa. Ó, tomou um, não poderia tomar dois. Mas aí deu certo. O cara ainda morreu com um escudo. Foi três encantar ali e matamos. Show! Então o recado final aqui, que o vídeo de hoje eu não quero deixar tão longo, é muita gente, assim, tendo dificuldade nessa Master League. Você tem que começar a apelar pra esses pokémons, assim, que vai ter uma efetividade contra aquilo que tá vindo. Então, por exemplo, a Fada, o Snorlax. O Snorlax é bem fácil de conseguir, né? Ele tem o Lambida que bate em Giratina, tem o Terremoto que bate em Dialga. Então o Snorlax é mais de boa. Esses pokémons do Dia da Comunidade são excelentes, só que você precisa ter o ataque. Então o que você que perdeu complica. Você vai ter que usar um TM Elite. Mas eu queria dar um recado especial, assim, que eu dei esse recado a primeira vez que veio a Master League. Quando chegou a Master League a primeira vez, muita gente comentava assim, ah, que absurdo essa liga. Não tem como disputar com o level 40, não sei o que e tal. Aí eu falei, pessoal, a Master League vai acabar. E até ela vir de novo, tem um certo tempo que você pode upar amizades e fazer X-Space chegar perto do 40. Então quem pegou essa dica a primeira vez da Master League, agora já não teve tanto problema. Então você que tá tendo esse problema agora, ou você que não pegou essa dica e ainda tá na mesma, assim, entre aspas, reclamando, não tô aqui incriminando, pessoal. Você que tá longe do level 40, não tô... Por favor, não tenha maus olhos, não tô criticando. Eu tô falando assim, existe um tempo, e um bom tempo entre a Master League acabar e ela voltar de novo. Porque quando ela acaba, tem uns dias nas três ligas que você não precisa jogar nela. Aí tem mais duas semanas na Great, duas semanas na Ultra, pra depois ela voltar de novo. Tem um certo tempo. Dá pra você upar umas amizades, fazer muito XP no Luke Egg, chegar perto do level 40. Talvez você não vai chegar no 40, mas você sendo ali um 37, 38, seus pokémons já ficam bem perto do 40, já não é mais tanta a diferença. Então aproveita todos os vídeos de todos os Poketubers, Instagram, Facebook, tá lotado de códigos de amizade. Adiciona o pessoal, vai upando amizade, beleza? A gente tá podendo abrir 30 presentes por dia. Então você que não tem Pokestop, não tem condição de mandar presente, você abre os presentes. Tá podendo abrir 30 por dia. Todo dia você abrindo 30 ali do pessoal e upando amizade, até voltar a Master League de novo, você já chegou bem mais perto do 40 do que você tá hoje. E pra você que tá agora, assim, num level baixo, ou você não tem esses pokémons, você não tem nenhum dos pokémons que poderia usar sem ser lendário nessa Master League. Talvez valha a pena você não jogar essa Master League. Espera acabar e aí você continua nas outras ligas pra você também não ficar perdendo muito ponto do seu ranking. Mas é isso então, pessoal. Hoje foi só passar pra vocês aí como é que foi os últimos dias e alguma batalhinha, beleza? Lembrando que todos os dias, às 7 horas da noite, eu tô fazendo live de Pokémon Vortex, mas não parei com nada do Pokémon Go. Muita gente vem nas lives perguntar abandonou o Pokémon Go? Não. Dia sim, dia não. Ou dia sim, dois dias não. Normalmente continuam os vídeos de Pokémon Go. Não parei nem diminuí. Eu nem entendo por que o pessoal pergunta. Só tô fazendo uma coisa a mais. Mas não diminuí, nem parei, nada. Continua tudo normal, beleza? E as lives de Pokémon Go que eu fazia de vez em quando, eu também vou continuar fazendo de vez em quando, beleza? Agora, talvez, não é certeza, mas talvez no dia 25, o evento do Abra, talvez eu faça em live, jogando parado aqui em casa, no Incenso, Star Peace, beleza? Vamos ver. Porque também, se estiver muito ruim jogar aqui, o eventinho do Abra vai ser triplo Stardust, né? Acho que vai ser mais horas, se eu não tô enganado, vão ser 6 horas de evento e vai ser triplo Stardust. Então também é muito ruim parar aqui, né? Talvez eu vá de carro, eu estacione meu carro num lugar que não tenha gente, né? Que tenha ali dois Pokestop pra me poder lurar. Eu vou ver ainda como é que eu vou fazer. se eu for fazer em casa, eu faço live, mas também não o evento inteiro, porque eu não vou começar 11 horas da manhã, beleza? A gente vai conversando, vai se falando, beleza? Desejo uma boa sorte pra você e tamo junto, pessoal. Obrigado por ter sido. É nóis! Falou! Fui! Tchau!